Para começar a comparação, o Asus Zenfone MacShot é um smartphone 4G Dual Chip com 15,9 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Asus Zenfone 5 Selfie Pro também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o MacShot tem tela infinita de 6.2 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Já na parte da frente do Zenfone 5 Selfie Pro, temos display infinito de 6 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal dupla de 8 e 20 megapixels com flash. Agora na parte traseira do MacShot, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 12, 8 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Zenfone 5 Selfie Pro também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal dupla de 16 e 8 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o MacShot chega de fábrica com o sistema Android 8.0 e processador Octa-Core junto com 3 ou 4 GB de memória RAM. Já o Zenfone 5 Selfie Pro vem com Android 7.0 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4000, o MacShot tem armazenamento de 32 ou 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o Zenfone 5 Selfie Pro conta com bateria 3300 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 2 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do MacShot são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial. E os destaques finais do Zenfone 5 Selfie Pro são o desbloqueio por reconhecimento facial e o ângulo de 120 graus nas câmeras frontal e traseira. Legal né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.